Oi, hoje a gente está aqui também em Porto de Galinhas, com a Tainá, né Tainá? Isso, sim. Aqui na ONG Eco Associados, que é uma ONG de proteção à tartaruga marinha, é isso? Isso, é uma ONG de conservação de tartarugas marinhas, baobás e recifes de corais, mas o nosso principal foco é com tartaruga marinha, então por isso que aqui no museu a gente vai ver somente sobre tartarugas marinhas. Ah, então tem esse museu aqui que pertence à ONG, né? Isso. A Eco Associados, que trabalha na preservação da tartaruga marinha. É isso mesmo. Aí depois a gente tem uma parte que não é aberta para visitação, onde a gente faz a reabilitação de algumas tartarugas que foram encontradas debilitadas. Então a gente reabilita e solta, né? Não é aberta para visitação por conta de estresse do animal, poder passar alguma doença para elas e elas para a gente, então por isso não tem esse contato. O que você pode mostrar para a gente aqui? Bastante coisa. Vamos começar por lá. Bom, aqui, né? Esses tem sete espécies de tartarugas marinhas no mundo, mas no Brasil ocorrem somente cinco, né? E dessas cinco, quatro, vêm aqui para a nossa região, aqui para a nossa praia, para colocar seus ovos, né? Então aqui é toda uma região de desova. A principal tartaruga que aparece aqui para desovar é a tartaruga de pente, que a gente chama de bricata. Tartaruga de pente. Ela tem esse nome porque antigamente usavam essas placas dela para fazer pente, fazer armação de óculos. Já ouviram falar de óculos de tartaruga? Não. Não? Antigamente era um óculos usado com essas escamas. Hoje em dia ele é feito de acrílico. Tá bem, né? Que imita esse tampa. E aqui é um filhote, né? Essa também é um filhote, ainda não é uma juvenil. E essa é uma adulta. Ué, tem gatinho aqui. Então essa daqui é a que mais ocorre aqui na nossa região, que a gente mais vai encontrar. Aí aqui nós temos mais para mostrar, né? Que geralmente as crianças acham que o casco da tartaruga é a casinha delas, que elas conseguem sair e voltar do casco, né? Então aqui a gente mostra que o casco é parte do corpo delas, né? Então muitos acham, a gente faz assim, assim, muitos acham que é de madeira, né? E aí a gente mostra que as tartarugas, elas têm os mesmos ossinhos, né? Muito parecidos com os que a gente tem aqui. Essa é a coisa que a gente tem lá, né? Isso, parece. Aqui são as costelas, né? E as vértebras. Então é tudo feito de osso. E em cima dessa parte óssea, existem essas placas, que são placas de queratina. Elas são como a nossa unha, né? Que ficam aqui em cima. Então, olhando tudo, fica dessa forma, né? Aqui é só o osso com as placas de queratina em cima. Então elas têm interminações nervosas aqui. Tudo que a gente faz no casco delas, elas sentem. Então isso é bem interessante também, né? As pessoas acham que se bater, elas não sentem, elas sentem tudo. Não é escudo nenhum, é parte do corpo, né? É parte do corpo. Se a gente fizer assim, elas vão sentir. A verde tem mais sensibilidade que as outras espécies, mas todas têm. Aqui é o rastro, né? Então quando a tartaruga não tem tapa, ela tem nadadeira. Então quando ela vai sair do mar, ela é muito grande, muito pesada. Quando ela sai da água sem patas, né? Somente com nadadeiras, ela tem muita dificuldade. Então ela costuma fazer isso normalmente à noite, né? Porque é muito esforço pra ela e se ela fizer isso no solão, no calor, vai ser pior ainda. Então normalmente elas saem pra desovar à noite. E aí elas vão se rastejando com muita dificuldade e vão deixando esse grande rastro, né? Que é a marca das nadadeiras. Então elas fazem um rastro pra subir e outro rastro normalmente pra descer. Essa foto que provavelmente foi tirada, ela tava em cima desovando. E elas desovam na parte mais distante da água, que é pra maré mais alta não alcançar o ninho. Tem algumas preguiçosas que acabam desovando antes. Esses ninhos a gente tem que transferir mais calor da maré, porque senão a gente vai perder toda essa desolva. Todas as tartarugas marinhas que existem, né, elas estão ameaçadas de extinção. Então por isso é muito importante preservar. Sim, o trabalho de vocês... A URI surgiu em 98 com o intuito de preservar mais em relação aos bugueiros, né? Porque os bugues eles passavam na praia, na areia da praia. E aí acabavam atropelando filhotes quando eles estavam nascendo, passavam por cima dos ninhos. Então surgiu há 20 anos atrás, né, com essa ideia dos bugueiros. Hoje em dia os bugueiros já não transitam mais na praia, né, os bugueiros credenciados eles têm uma outra rota. Mas acaba mesmo assim tendo o trânsito de outros veículos na praia. E o que mais influencia as tartarugas é a iluminação. Ai, que susto! Ai, tá assustando a gente. A iluminação na orla da praia, né, ela é muito forte, virada pro mar. E as tartarugas, elas seguiam de acordo com a luz. Porque na natureza o horizonte mais claro é o do mar, né, que reflete a lua, reflete as estrelas. Então elas vão pra lá. Vocês veem como a luta pelos animais tá evoluindo, né, a ponto de uma ONG lutar pra que o bugueiro, né, como é que chama? Os bugueiros. Os bugueiros andem em outro lugar com seus bugues, né, e não na praia, numa dava. É, hoje em dia essa parte já é mais prazerada. Fantástico! Aí a gente lida mais, agora é uma briga em relação à iluminação, porque acaba desorientando as tartarugas. Elas acabam indo pro meio da rua, né, pro lado continental, urbanizado, acabam sendo atropeladas. É a importância disso, né? É, às vezes vai parar a tartaruga dentro dos hotéis, dentro da piscina dos hotéis. Então, realmente essa questão agora é bem importante, né, e a questão do lixo também. E aqui é a continuação daquela ali, é o carro também? Aqui é o plastrão, né, como se fosse a barriga da tartaruga. Essa é a parte que fica embaixo dela, também é a parte óssea. Também sensível, claro, né? É, ela inteira tem interminações nervosas, né, elas conseguem sentir tudo. Aí aqui é com o ninho, né, o ninho ele tem esse formato, ele chega a ter um metro de altura, depende da espécie, né, às vezes a de couro, que é a maior zona verde, acaba sendo um pouco mais profunda ainda. E aí os ovos ficam concentrados nessa parte mais redondinha, né, e a tartaruga ela vem, coloca em média 120 ovos, bem profunda, né, bem profunda. É, coloca em média 120 ovos, enterra e volta pro mar. Dali mais ou menos 15 dias ela volta de novo, faz outro ninho e volta pro mar. Ela faz isso entre 5, 7 vezes por temporada reprodutiva. Uma temporada é a cada 2 anos, mais ou menos, né, sempre nessa época, a gente tá em período reprodutivo de tartaruga. E aí os criatinhos, quando eles nascem, né, depois de 55, 60 dias, eles nascem e vão sozinhos pro mar. É bem interessante, porque a gente tem como se fosse uma réplica do ninho, né? Olha que bacana! Na verdade o ninho ele é mais fundo e os ovos ficam mais embaixo, né, não ficam ovos até em cima, assim. Mas... Na medida que eles vão saindo, pega aqui em cima, eles vão pro mar, como se fosse pro mar, né? Isso. Como se a praia tivesse aqui. Eles só conseguem nascer quando todos juntos, assim, eles vão como se fosse um bloco de carnaval. Um empurra no outro. Não conseguem um sair sozinho, eles precisam sair todos juntos. Agora, que negócio é esse aqui? E aí, esse... Só um momentinho. Esse... Essa hora que eles estão indo pro mar é um momento muito importante, porque é essa hora que eles conseguem gravar o local que eles nasceram pra voltar pra mesma praia pra desovar, né? Eles conseguem ter essa capacidade de voltar pra mesma praia pra colocar seus ovos. E o que determina se uma tartaruga vai ser macho ou fêmea é a temperatura que os ovos ficam incubados. Se eles ficarem dentro do ninho e o ninho tiver uma temperatura acima de 29 graus, nasce fêmea. Se for abaixo de 29 graus, é macho. Isso é coisa do homem, né? É. As tartarugas, elas têm respiração pulmonar, como a nossa. Elas não conseguem respirar como peixes, que separam as moléculas, né, da água e do ar. Então, elas precisam subir pra respirar. E muitas acabam ficando presas na sede de pesca, né? E o grande problema de ficar presas na rede de pesca, além de às vezes ter que amputar a nadadeira e tudo mais, o principal problema é que elas acabam morrendo afogadas, né? Elas ficam presas e não conseguem subir pra respirar. É pente com o corpo, com o corpo que foi pra matar a tartaruga. O ser humano é bem agadento pra demaldar. É, que é o lixo, né? Agora essa aqui explica pra gente, Aina, isso aqui é o lixo que vocês acharam com ela? Esse aqui é lixo que saiu de várias tartarugas. A tartaruga é assim, quando ela chega aqui debilitada, a gente coloca ela pra reabilitação, algumas chegam e não querem saber de comer, né? Elas não comem. E aí com o tempo elas vão defecando, defecando e vai saindo lixo nas fezes, né? Então a gente já consegue saber que o quadro dela vai ser difícil de ser revertido. E essa daqui morreu. Quando ela morreu, a gente abriu o intestino dela e coletou tudo isso daqui de lixo dentro do intestino dela, né? Só mostra aí, mostra. Então tava tudo dentro dela. Dentro do intestino? É, tem bastante, é muito plástico, né? A maioria. Pedaço de nylon, copinho descartável, sacolinha, pedacinho de canudo, a maioria é plástico. Ele vai se fragmentando, né? Vai virando pedacinhos e demora muito pra se decompor completamente. Aqui? É, aqui a gente tem o desenvolvimento em bernard, tá? Então ela começa, parece um pedacinho de arroz. E vai, vai aumentando, né? E aí, é como um ovo de galinha a gente abre, dentro tem aquela parte amarelinha, que é a gema e a clara, né? Então essa parte amarelinha é a parte que ele vai, é essa aqui, né? Que ele vai se alimentando, tá? Que é o vitelo. Que aqui já perdeu a cor, mas é essa bolinha que ele tá abraçando. Então é só observar que conforme essa bolinha vai diminuindo, ele vai aumentando de tamanho. E a hora que ele já se alimenta de tudo, ele tá pronto pra nascer. E aí é o momento que o ovo emagode, né? Aí é que a gente tem o ovo de tartaruga, mas pra mostrar como é diferente do ovo de galinha, né? O ovo de galinha, ele é mais durinho, porque se o da tartaruga fosse assim, como ela faz um metro, mais ou menos, de altura, quando caísse ia quebrar, né? Então ele é mais maleável por conta disso. Tanto que quando o filhote nasce, ele não quebra o ovo como a galinha, né? Ele tem um biquinho que rasga o ovo. E aí essa parte do bico acaba se perdendo, né? Conforme o tempo. Aí aqui são as casquinhas, depois que já nasceu, né? Depois de eclodido. Essa aqui é a que existe no Brasil, mas não existe na nossa região. É a tartaruga de couro, ela é a maior de todas, né? Ela dissolve principalmente no Espírito Santo, fica bem grande. Aí aqui nós temos os embriões das que ocorrem na nossa região. Essa daqui é a oliva, ela é a menor de todas. Essa daqui é a cabeçuda, ela tem esse nome porque a cabeça dela é realmente muito grande, a gente vai conseguir ver a proporção depois. Essa é a de pente, que é a mais comum aqui, que é aquela primeira que a gente viu. E essa é a verde. Das que ocorrem na nossa região, essa é a maior de todas. Ela gosta muito de desovar em ilhas oceânicas, né? Aquelas ilhas bem longe da costa. Perando de Noronha, Brindade. E essa região aqui que vocês têm esse tipo? Sim, essas quatro espécies são as que ocorrem aqui na nossa região. Essa é a oliva, que é a menorzinha. Essa é a cabeçuda. Menorzinha, imagina se fosse cada. É que essas são cascos de adultos, né? Esse é o tamanho que elas sobem para desovar. Aí esse aqui é de cabeçuda, esse é a de pente, que é a que mais ocorre aqui. E essa é a verde. Aí aqui são os três delas também. A oliva, a de pente, que é a que mais ocorre. A verde e a cabeçuda. Então se você ver, a verde é a maior que tem aqui. Mas olha o crânio, né? Comparado. A da cabeçuda realmente... É muito grande, né? É muito grande. E as tartarugas, elas não possuem dentes, né? Muita gente acha que elas têm dente. Mas elas possuem bicos, né? São bicos como o diabo. Eu estava falando isso. São bicos corneos também de queratina, como a nossa unha, né? E ali é lá, mano. E são bicos. Aqui a gente tem a nadadeira, né? Então muitas vezes as pessoas olham a nadadeira da tartaruga e não imaginam que dentro ela tem como se fossem dedinhos, né? Os ossos como se fossem de uma mão mesmo. Aqui é o coração. Então a gente vê que o coração, ele é bem grande, né? Comparado com o tamanho do nosso coração. Aí, proporcionalmente no desenho, o coração é desse tamanhozinho. Olha o tamanho do pulmão. Então por conta do pulmão ser muito grande, elas conseguem ficar muito tempo sem respirar embaixo d'água. Vou dar uma reclada pra você poder fazer a filmagem dentro do desenho aí, por inteiro. Eu penso para alguém ver a diferença do pulmão, que é essa parte cinza aqui, pro coração, é isso? Olha a diferença do tamanho. Consegue pegar tudo? E ali a gente tem a cabeça, né? A cabeça que está aqui. É isso, espero que você tenha gostado da nota hoje. Gostamos, muito, muito, muito legal. A gente gostou muito, agradecemos aí a tua explicação. Imagina, eu que agradeço a tua visita. Aí eu vou pedir pra você ir lá, eu diria que você vai ficar de lá pra cá pra gente sair e deixar lá fora. Legal, parabéns aí pelo trabalho que eu fiz. Então a gente visitou aqui o Eco Associados, que é um projeto que cuida da tartaruga marinha aqui da região. Aqui de Porto de Galinhas, Pernambuco especificamente. A Larissa se apavorou um pouco, dá um cruzinho no gatinho que passou pra lá e pra cá. É um gatinho super fofinho, filhote, mas ele toda hora vinha no nosso pé. É, acho que nós vamos levar ele pro Rio, hein? Oh, quem dera. Mas vamos focar aqui, então é... Ah, tá, obrigada. Então, como é que eu faço aqui? Só assinar aí pra gente, é o nosso controle de visita. Olha que o gato é de novo entre as minhas pernas. Hoje é 26. Eu fico com medo de pisar nele. Eu adoro gatinho, mas eu tava com medo de pisar nele. Da onde você surgiu, gatinho? Porque ele surge do nada e como ele é pequeno, dá mó medo de pisar. Tem uma feridinha na cabeça. Você tá com fome? Você deve estar com fome, né? Olha que fofinho. Aí eu boto aqui o nome, né? Pegou aqui? Sim. Esse aqui é o livro de registro que eles têm, né? Isso. De visitantes. Eu tenho que ser um controle de vocês que vêm. Renata, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Gostamos muito aqui do trabalho de vocês. Que bom. Eu rodei muito nessas viagens que a gente faz. Conheci vários projetos de Tamar e tal. E de vocês é muito legal. Eu sei que vocês trabalham com dificuldade. Sim, é. Não tem o recurso que o Tamar tem. Mas o que vale nos animais é isso, é lutar. É verdade. E aí, às vezes, projetos que nem tem muito recurso são fadados a vencer. Porque exatamente é isso aí. É a missão que cada um tem, né? Verdade. Tá certo. Obrigado, Tamar. Tudo de bom. Muito legal o trabalho de vocês. Tchau, gente. Tchau.